Música Trabalhadores eleitorais aqui na cidade da Filadélfia, em todo o estado da Pensilvânia, continuam a contar mais de um milhão de votos enviados pelos correios não contados. A nação está guardando os resultados em um estado cujo tesouro de 20 votos eleitorais ainda é o maior prêmio a ser concedido ao presidente Donald Trump ou ao filho nativo da Pensilvânia, Joe Biden. Os trabalhadores nas salas de contagem, como aqui no centro de convenções, em todo o estado, estão processando fluxos intermináveis de boletins de votos de papel, estão a abrir os seus envelopes, achatando-os e colocando-os sem scanners. A Pensilvânia está gradativamente contando um voto que pode ser decisivo em meio à ação legal da campanha de Trump, que o governador-democrata Tom Wolf condenou como vergonhosa. O ex-vice-presidente-democrata Joe Biden está se aproximando dos 270 votos do colégio eleitoral necessários para levar a Casa Branca, garantindo vitórias nos estados chamados azuis de Wisconsin e Michigan, estreitando também o caminho da reeleição do presidente Donald Trump. Com apenas um punhado de estados ainda em disputa, Trump está tentando levar seu caso aos tribunais em alguns estados decisivos, como aqui na Pensilvânia. Não está claro se alguma das manobras legais da sua campanha sobre a votação teria sucesso em mudar a disputa a seu favor. Dois dias após o dia da eleição, nenhum dos candidatos reuniu os votos necessários para ganhar a Casa Branca, mas as vitórias de Biden nos estados dos grandes lagos significam que está perto de se tornar presidente eleito. Trump enfrenta um obstáculo muito maior. Para chegar a 270, ela precisa reivindicar todos os quatro campos de batalha restantes, Pensilvânia, Carolina do Norte, Georgia e Nevada. E ao mesmo tempo, aqui na Pensilvânia, Trump diz que está a atuar para intervir no litígio existente no Supremo Tribunal sobre a contagem de votos enviados por correio. A campanha de Trump diz que também está processando para interromper temporariamente a contagem de votos devido ao que chama de falta de transparência, exigindo melhor acesso para os observadores da sua campanha. Em Filadélfia, para a VOA em português, foi Philip Crowder.